A cidade está quente, mas aqui no Morro da Mariana, no terraço, está um vento muito legal, muito agradável. Daqui a pouco tem uma super festa aqui no Rei do Cangaço. Você precisa ver a estrutura que está montada aqui, Noda de Caju, ao vivo, começa meia-noite em ponto. Por isso nós temos que terminar também meia-noite em ponto. Agora nós vamos trazer aqui um festival de beleza, as meninas mais lindas da macro-região. Então, elas foram selecionadas pelo nosso Denilton Lima e estão participando do concurso Garota Macro-Região, evento que será realizado dia 16 de julho, lá na cidade de Francisco Santos. Vamos chamar aqui o Denilton Lima para falar conosco e explicando mais ou menos como é que vai ser esse evento. Dori, que eu queria inclusive justificar minha ausência a semana passada, É porque, na verdade, Bianca foi, por ser a miss de Francisco Santos, ela foi a responsável pela abertura oficial do Arrasta-Pé que teve na cidade. A abertura estava marcada para as 19h e só veio começar às 22h. Então, por eu estar organizando a abertura do Arrasta-Pé, infelizmente não teve como coincidir os horários, tanto para Francisco Santos como para Picos. Mas, desde já, agradeço a oportunidade e peço mil desculpas. Muito legal. Mas, pelo que eu estou sabendo, está tudo pronto lá. Há uma semana antes está tudo pronto para o evento. Vai ser um show mesmo de beleza. Vai ter também um conjunto. Que conjunto é que vai tocar lá a festa? Como é que vai ser? Na verdade, Odorico, nós já estamos nos momentos finais do Garota Macro-Região. Todos os municípios já foram inscritos. Os ingressos estão uma loucura. A procura está muito grande. Caravanas estão se mobilizando em todos os municípios. Afinal, querem trazer o título para a sua respectiva cidade. E a banda que vai tocar no Garota Macro-Região, dia 16, vai ser Bala de Prata. E também Flavendio de Santana, que é um estouro no Piauí. Sem dúvida. Grande cantora. Muito bem. Então, vamos chamar logo a primeira representante aqui de uma das cidades que estão participando. É a cidade de Santo Antônio de Lisboa. E vamos receber Amanda Sá. Amanda Sá, ela tem apenas 16 anos. Já coleciona quatro títulos na bagagem. E está em busca do quinto, o de Garota Macro-Região 2011. Na comunidade no Orkut, ela é a segunda colocada. É mesmo? Já tem mais de mil votos na comunidade do Garota Macro-Região no Orkut. Está indo bem, né? E é muito bonita, realmente. Realmente, ela tem 1,67m de altura, 54kg, bem distribuídos. E como Amanda Sá, representante de Santo Antônio de Lisboa. O que mais chama a atenção na Amanda é a atitude dela na passarela. Ela veio, ela deixa a realmente acrescentar para o concurso. Boa noite para o meu amigo e fã do programa, o Pentelho Sam. Meu convidado especial, não sei se veio. Curtindo aí as beldades da Macro-Região. Essa aí é a Amanda Sá. Amanda Sá. Então, gente, vamos aplaudir a candidata da capital do Caju. Muito legal. Muito bem. Vamos chamar a segunda. Essa agora vem de Geminiano. O nome dela é Irla Veloso. Irla Veloso. Irla Veloso de Geminiano, 1,67m, bem distribuídos em 53kg. Geminiano, cidade do prefeito Toninho de Borges. Que está dando total apoio para a candidata. Exato. A prefeitura também está patrocina o nosso programa aqui. Um exemplo aqui para a nossa região. A prefeitura preocupada com a questão da cultura, da arte, da beleza. E patrocinando o programa. O nome dela é Irla Veloso. E ela tem perfil de modelo e está em busca do título e de uma classificação. Porque Geminiano é incrível, mas nunca se classificou no concurso. Vamos em busca de uma classificação. Muito bonita. Muito bonita. E agora vamos chamar mais uma caldade. Convido agora, representante de Padre Marcos, Dayana Carvalho. Dayana Carvalho, cidade de Padre Marcos. Cidade da mais bela garota macro-região de todos os tempos. A velha e raiz de Macedo. A garota macro-região 2006. E ela é histórica. Garota macro-região da década. E Dayana Carvalho está em busca do segundo título para a cidade. Ela tem um metro e sessenta e quarenta e sete quilos. E tem um charme desfilando, né? Muito charme, muita atitude, muita vontade. Ela deixa uma energia muito forte. Ela transmite isso para a plateia. Eita, que os marmanjos estão gostando de ver. Vamos aplaudir, gente. Dayana Carvalho. A festa será dia 16 de julho em Francisco Santos. Exatamente. Toda macro-região está se mobilizando para assistir. E agora quem é? A menina que vai defender a bandeira de Francisco Santos. É a Bianca Jaqueline. Bianca Jaqueline. Ela que também foi a rainha dos cinquenta anos da cidade de Francisco Santos. Tem por responsabilidade. Está entre as primeiras colocações. Uma vez que Francisco Santos já tem dois títulos. E dois segundos no lugar. Muito bonita. Bianca Jaqueline. Ela vai jogar em casa. É mais fácil, não? Realmente a plateia ajuda muito. Mas o que a gente sempre passa para os jurados. É que a imparcialidade é a base. E torcida pode ajudar. Mas não é decisivo no momento da escolha. E linda ela é. Também linda. Pois é. Bianca Jaqueline, ela também é muito disciplinada. Há dois meses que ela frequenta a academia esporte no Junco. E ela está tendo um tratamento total, com o apoio total da prefeitura, para fazer bonito na grande final do concurso. Lá nós vamos desfilar também, de maiô, biquínias, como é? Vai ser desfile de maiô e vestido. Vamos chamar agora, representante da cidade de Yuma, Débora Almeida. Ela, infelizmente, não está presente aqui, porque ela vai participar de um outro concurso, que vai acontecer amanhã. Mas, sua amiga está presente sim. É a Jaciane Lohane, da cidade de Jaicóis. Da cidade de Jaicóis, vamos chamar Jaciane Lohane, da cidade de Jaicóis do Piauí. Belíssima cidade aqui, vizinha da gente. Lá eles conseguem captar o sinal da TV Picos, principalmente na parte alta de Jaicóis. Essa aí é a Jaciane Lohane. Da Terra do Galo, para a macro região, Jaciane Lohane. Simpatia e carisma são as marcas desse candidato. Programa Odorico Carvalho ao vivo, direto do Terraço Os Bar. E você aí, do outro lado da telinha, vendo as mulheres mais lindas da macro região de Picos. Participante do concurso Garota Macro Região, dia 16 de julho, em Francisco Santos. Ah, a Débora de Yuma já está aparecendo aqui, hein? Então, Odorico, chegou, vai desfilar, né? Bem na hora, então. E ela é da cidade que atualmente ostenta a faixa e a coroa de Garota Macro Região. Então vamos conhecer. Débora Almeida, representante da cidade de Yuma. A mais alta candidata do concurso. Ela mede 1,76m. Nossa. Realmente, Odorico, ainda bem que a gente não é jurado, né? Nesse momento, o coração acelera cada uma com sua beleza, cada uma com seu charme, cada uma com o seu diferencial. Foi fácil escolher essas meninas em cada cidade? Como é que foi isso? Cada cidade tem uma coordenação local, onde cada um decide se vai ser por pesquisa de opinião pública ou por desfile propriamente dito. Vamos aplaudir aí a Débora Almeida. A Miss Yuma 2011. Pois é, uma forte concorrente. E agora, finalizando, nós vamos chamar outra Débora também. Só que essa é representante aqui da cidade de Picos. Débora Luz. Só porque ela não pôde vir agora até o momento. Não veio, mas a gente pode finalizar com esse show, né? Isso. Então, se ela não veio, vamos pedir às meninas todas para desfilarem mais uma vez aí para a gente ver. Começando aí com a Amanda Sá. Amanda Sá, vamos lá. Irla Veloso. Tayana Carvalho. Bianca Jaqueline. Jaciane Lohane e Débora Almeida. Isso. Nossos aplausos, gente, para o show de beleza da Macro Região. Ao todo são quantas que estarão lá? 18 candidatas concorrem à coroa, à faixa e a uma premiação em 15 mil em prêmios esse ano. Muito bem, muito legal. Pois é, mais uma vez, obrigado, Aurora, pela oportunidade. Todos vocês estão convidados de amanhã a oito dias a conhecer a mais bela garota da Macro Região de Picos, em Francisco Santos, às 22 horas, com a presença especial da Miss Piauí 2008, Marina de Lima Paiva. Muito bem, obrigado, Denilton, Denilson. Obrigado por ter vindo, viu? Um grande abraço aí. E agora nós vamos mais uma vez ali com a nossa Mayara Gondra, com mais recados do Orkut, aniversariantes e tudo mais. Você, Mayara. Bora lá, e o Saluzão do Forró manda um alô para a sua amada Sara. O Paulinho mandou um alô também para Salu, Romero e Valmi, no bairro Junco. Abraço também para o sétimo bloco de comunicação social da UESP. E beijo para Olivia, Paula, Joana e Michele, no bairro Centro. Muito bem, continuando o show, vamos chamar agora a banda Paixão Proibida. Vamos receber com a salva de palmas aí, pessoal. Vamos lá.